Apesar da crise econômica nacional, já no primeiro mês a prefeita Rosalba Cearlinde garantiu os salários em dia. Foi pagando também os atrasados da gestão anterior. Educação de Mossoró melhora muito no IDEB e a cidade já tem nota melhor que todas as capitais do Nordeste. Sou onze, sou da rosa, a rosa é do povo, o povo é onze, é Rosalba Cearlinde. Com mais de trinta mil testes realizados de Covid-19, Rosalba Cearlinde, de fato, conseguiu fazer uma testagem em massa da população. O povo é onze, é Rosalba Cearlinde. Depois de pagar os salários atrasados dos servidores, Rosalba colocou os terceirizados em dia e já tem mais de sessenta obras em todas as regiões da cidade. O povo é onze. É Rosalba Cearlinde.